Pessoal, essa é a operação Tapa Buracos, que agora está aqui na Avenida Santos Dumont, no Antenor Viana, nesse momento. Tarde de segunda-feira, profissionais aqui da infraestrutura, desenvolvendo esse trabalho aqui que é importantíssimo aqui para a trafego aos veículos na cidade de Caxias. Essa ação acontece constantemente e é realizada pela gestão municipal, os profissionais realmente suando a camisa, o trabalho de fôlego realmente que os profissionais desenvolvem. E essa é uma ação constante, que é a operação Tapa Buracos, que é realizada constantemente aqui pela Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Um grande abraço aí a você que acompanha o canal do Gilmar Silva, trazendo aqui as informações para você, o que está acontecendo na cidade e os profissionais aqui. Essa é mais uma ação registrada aí pelo nosso canal. Um grande abraço a todos!